Qual o período para inscrição para o concurso de remoção de docentes e profissionais do suporte pedagógico e onde as mesmas deverão ser feitas? As inscrições estarão abertas entre os dias 23 de março e 3 de abril de 2020 e poderão ser realizadas no horário das 8 horas do dia 23 de março até as 23 horas e 59 minutos do dia 3 de abril. É importante frisar que as inscrições serão feitas apenas via internet através do portal da Secretaria da Educação. Quando será divulgada a relação de vagas para remoção? A previsão para a divulgação de vagas para remoção está para o dia 21 de março e será publicado no Diário Oficial do Estado. Existe alguma vedação quanto a quem poderá se inscrever no concurso de remoção? Sim. Não poderão participar do concurso de remoção os professores readaptados e aqueles que tenham se removido por união de cônjuges nos últimos 5 anos, exceto no caso de transferência ex ofício ou de provimento de um novo cargo pelo cônjuge em município diverso do que ele se encontrava. Estou em cumprimento de estágio probatório. Poderei participar normalmente do concurso de remoção? Sim. Com relação aos servidores do estágio probatório, não há nenhuma vedação quanto à participação deles no processo. Encontro-me afastado pelo artigo 202, licença sem vencimentos. Poderei me inscrever e participar do concurso de remoção? Por não haver vedação da participação, o professor afastado pela 202, que é licença sem vencimentos, poderá tanto se inscrever como participar do processo de remoção. Quais os tipos possíveis de inscrição para remoção? Os servidores poderão estar se inscrevendo para remoção tanto por títulos quanto por união de cônjuges. Lembrando que aqueles que se inscreverem por união de cônjuges também estarão concorrendo por títulos. Existe limite quanto ao número de indicações que o servidor poderá fazer? Não existe um limite. No caso dos docentes, eles poderão indicar todas as unidades escolares até o limite de 2.970 unidades, indicando a ordem preferencial e sequencial. No caso dos servidores pertencentes ao suporte pedagógico, eles poderão inscrever todas as diretorias de ensino, também por ordem de preferência e sequencial. No caso desses servidores, eles terão que ter o cuidado de observar o disposto no artigo 244 do Estatuto dos Funcionários Públicos e também na súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, que trata da questão de hierarquia entre parênteses na mesma unidade escolar. Sou diretor de escola e pretendo me remover para a unidade escolar onde possuo cargo docente em situação de afastamento. Será possível essa remoção? Sim, será possível. Porém, a permanência dele nos dois cargos somente será válida enquanto perdurar a situação de afastamento. Fiz minha inscrição para remoção por união de cônjuges. Tenho garantido o direito de ir para o mesmo município onde meu cônjuge atua? No caso do docente, do inscrito docente, a remoção dele se dará de forma compulsória para qualquer unidade escolar do município onde seu cônjuge exerça função ou atividade permanente. Ele será removido pela jornada inicial de trabalho docente e esta unidade escolar poderá, inclusive, não fazer parte daquelas que ele indicou. Já o servidor pertencente ao suporte pedagógico, ele será removido para uma unidade ou município pertencente à circunscrição da diretoria de ensino indicada. Então, nesse caso, pode acontecer dele ficar em município diverso do cônjuge. Como proceder na indicação para a remoção para o município de São Paulo? No caso da remoção da vaga indicada ou interesse ser para o município de São Paulo, tanto os servidores docentes quanto os do suporte pedagógico deverão indicar todas as diretorias de ensino da capital por ordem de preferência. Sou docente. No momento da inscrição, poderei fazer nova opção de jornada? Sim. O professor, no momento da inscrição, ele poderá fazer a solicitação de alteração de jornada. Então, ele poderá ou ficar na jornada que ele está ou fazer a opção para modificação. O PEB 2, ele poderá optar entre as jornadas integral, básica e inicial. A jornada reduzida só será possível para aquele professor que já se encontre nela. Já o PEB 1 poderá fazer opção entre as jornadas básica e inicial. A jornada reduzida sí, ela poderá Gefühl que já está na jornada foi a escolada. A jornada reduzida só foi a escola de estar Kakácsomira. O PEB 2, ele poderá ou uma jornada ruim de� могли faz ir com a altura com os dos de하게iros políticos. O PEB 2, ele poderá oportunidade deCLOS